Começa agora mais um programa Girls.com E a dica de hoje vai ser pra você que quer Pra uma baladinha, pra uma festa de uma amiga, pro cinema, pro shopping E essa dica vai ser feita por Valesca, não é mesmo? É claro, Ana Júlia, estou aqui pra mostrar pra vocês mais um look que tá arrasando nas pistas E se você comprá-lo, vai dar muito certo, hein? Pensando sempre em um look despojado e confortável Esse cropped de um tecido bem leve é composto por short saia e uma blusa na malha Possibilitando a composição de vários outros looks pra você ficar ainda mais linda E aí meninas, gostaram? Tá linda essa coleção, né Valesca? Tá demais, Ana Júlia, espero que vocês venham conferir Tchau